Esta situação, de fato, repercutiu muito nas redes sociais em todo o sudoeste do Paraná. As ameaças sociais publicadas em seu perfil nas redes sociais chocaram. Foram publicadas a partir da rede social de um rapaz na cidade de Salto do Lontra, aqui no sudoeste do Paraná. Em um dos compartilhamentos em sua rede social, ele escreveu Estava pensando aqui, bora fazer uma chacina serial killer e vamos fazer uma carnificina. Ele ri, não é? Ahá! Chama box para nós colar juntos. Sangueira, nós limpa na língua. As afirmações estão sendo alvo de investigações pela polícia civil, através da subdivisão policial de Francisco Beltrão e repercutem em todo o sudoeste do Paraná. Nós vemos ouvir a opinião de profissionais sobre este tipo de comportamento social. Em Pato Branco, a psicóloga Elisa Penac, do CAPES, destacou que quadros como o apresentado precisam ser considerados, porque podem indicar distúrbios mentais graves. É um comportamento que, no mínimo, desperta o interesse. A gente tem que demonstrar atenção, a gente tem que olhar para isso, abordar. Se for um menor de idade, procurar a família, orientar realmente que isso não seja passado despercebido. Nós precisamos abordar, perguntar o que está acontecendo, o porquê, as motivações e fazer os devidos encaminhamentos. Não querendo comparar, nós tivemos um caso recente, o ano passado, em Santa Catarina, o cidadão invadiu lá uma escola, acabou matando e ferindo crianças, bebês. Aqui em Pato Branco, uma adolescente esfaqueou familiares. Quer dizer, esse tipo de gente, ele dá algum sinal disso? É comum que aconteçam sinais, tanto em tentativas de suicídio, quanto em tentativas de agressão, de, enfim, violências contra terceiros. É possível que as pessoas deem sinais. E aí, nesse caso, a gente está vendo um sinal totalmente evidente que está sendo exposto em uma rede social. Então, está lá para ser visto. Então, no mínimo, vai estimular outro comportamento agressivo e realmente precisa ser dado algum modo de atenção para que isso não venha a se tornar fato.